Música Eu tenho algo a dizer, vou explicar pra você Mas não garanto, porém, que engraçado serei dessa vez Para os manos daqui, para os manos de lá Se você se considera um negro pra negocerar Mano, sei que problemas você perde mais E nem na rua não te deixam na sua Entre madames fodidas e os assistas fadados De cérebro atrofiado, não te deixam em paz Todos eles com medo generalizam demais Dizem que os negros são todos iguais Você concorda? Se acomoda então Não se incomode em ver Mesmo sabendo que é foda, prefere não se envolver Finge não ser você E eu pergunto por que Você prefere que o outro vá se foder Não quero ser uma dela, apenas dar um exemplo Não sei se você me entende, mas eu aberto o que E eu vou comigo com isso naturalmente Não proponho ódio, porém, acho incrível Que o nosso compromisso já esteja nesse nível Mais racionais, existente no que guarda Pro dinamicamente, mantendo nossa honra viva A sabedoria de rua, o app mais expressiva A juventude negra agora tem a voz partida Precisamos de um líder de crédito popular Como Malcolm X, em outros tempos foi na América Que seja negra até os ossos Um dos nós, e reconstrua nosso orgulho Que foi feito em destroços Nossos irmãos estão desnoteados Entre o prazer e o dinheiro desorientado Brigando por quase nada Amigalha as coisas banais Precidiano a mentira As falhas, desinformado demais Chega de festejar a desvantagem Permitir que desgaste em nossa imagem Descendente negro atual Não nome é brau Não sou complexado e tal Apenas racional É a verdade mais pura Postura definitiva A juventude negra Agora tem voz ativa Mas a metade do país é negra E se esquece que tem acesso apenas ao resto que ele oferece Tão pouco para tanta gente Tanta gente Tanta gente na mão de seu povo Pode crer Geração iludida Uma massa falida De informações distorcidas e distraídas na televisão Fundidos estão Sem nenhum propósito Diariamente assinando seu atestado de óbito Pô, tô cansado de toda essa merda Que eles mostram na televisão Todo dia, mano Não aguento mais É foda, mano Mas onde estão Nos semelhantes na tempo Nossos irmãos Artista negro De atitude e expressão Você se põe a perguntar por quê Eu não sou racista Mas meu ponto de vista é que esse é o Brasil Que eles querem que exista Evoluído e bonito Mas tem negro no destaque Eles têm morte É um país que não existe Esconde nota aí Milhões de negros assistem Engraçado Que de nós eles precisam Nosso dinheiro eles nunca discriminam Minha pergunta aqui fica Nesses ativos é tão famosos E qual você se identifica? Então, desse brandão Moisés da Rocha Saí de DJ 1 Ivo Meirelles Molecos de rua e tal Da Zona Leste de São Paulo Grupo DMN Pode crer, é isso aí Nossos irmãos estão desnoteados Entre o prazer e o dinheiro Desorientado Mulheres assumem a sua exploração Usando o termo mulata Como profissão É má Modelos brancos no destaque As negras onde estão? Desfilo no chão Em segundo plano Pouco original Mas comercial a cada ano O carnaval era festa do povo Era Mas alguns negros se venderam de novo Brancos em cima Negros em baixo Ainda é normal Natural Quatrocentos anos depois No novecentos e noventa e dois Tudo igual Bem-vindos ao Brasil colonial Precisamos de nós mesmos Essa é a questão DMN meus irmãos Escrevei com perfeição Então Gostamos de nós Ligamos por nós Acreditamos mais em nós Independente de que os outros façam Tenho orgulho de mim Um rapper em ação Nós somos negros sim De sangue e coração Monóis simbúmi de Justi Tequenos motiva A minha é a sua A nossa voz ativa A minha é a sua A minha é a sua Eu tenho algo a dizer e explicar pra você Mas não garanto, porém, que engraçado eu serei dessa vez Para os manos daqui, para os manos de lá Se você se considera um negro, pra negro será a mano Sei que problemas você tem demais E nem na rua não te deixam na sua Entre madames fodidas e os assistas fardados de cérebro atrofiado Não te deixam em paz, todos eles com medo generalizam demais Dizem que os negros são todos iguais, você concorda? Se acomoda então, não se incomoda em ver Mesmo sabendo que é foda, prefere não se mover Finge não ser você, e eu pergunto por que Você prefere que o outro vá se foder Não quero ser uma dela, apenas dar um exemplo Não sei se você me entende, mas eu lamento que Irmãos, convivam com isso naturalmente Não proponho ódio, porém, acho incrível Que o nosso confundido já esteja nesse nível mais racionais Existente no que guarda, foi dinamicamente Mantendo nossa honra, viva a sabedoria de rua O F mais expressiva A juventude negra agora tem a voz ativa Precisamos de um líder de crédito popular Como o Malcolm X, em outros tempos foi na América Que seja negra até os ossos, um dos nossos E reconstrua nosso orgulho que foi feito em destroços Nossos irmãos estão desnoteados Entre o prazer e o dinheiro desorientado Brigando por quase nada, migalha as coisas banais Precigiando a mentira, as falhas, desinformado demais Chega de festejar a desvantagem Permitir que desgaste em nossa imagem Descendente negro atual, não nome é brau Não sou complexado e tal, apenas racional É a verdade mais pura, postura definitiva A juventude negra agora tem voz ativa Mas a metade do país é negra e se esquece Que tem acesso apenas ao resto que ele oferece Tão pouco para tanta gente Tanta gente, tanta gente na mão de estão pouco Pode crer Geração iludida, uma massa falida De informações distorcidas e distraídas na televisão Fundidos estão, sem nenhum propósito Diariamente assinando seu atestado de óbito Pô, tô cansado de toda essa merda Que eles mostram na televisão todo dia, mano Não aguento mais, é foda, mano Mas não estão, meus semelhantes na tempo Nossos irmãos, artista negro De atitude e expressão Você se põe a perguntar por que Eu não sou racista, mas meu ponto de vista é que Esse é o Brasil que eles querem Que existe, evoluído e bonito Mas tem negro no destaque Eles demonstram um país que não existe Esconde nossa raiz Milhões de negros assistem Engraçado, que de nós eles precisam Nosso dinheiro eles nunca discriminam Minha pergunta aqui fica Nesses artista tão famoso Qual você se identifica? Então, desse brandão Moisés da Rocha Saí de DJ 1 Ivo Meirelles Molecos de rua e tal Da Zona Leste de São Paulo Grupo DMN Pode crer, é isso aí Nossos irmãos estão desnoteados Entre o prazer e o dinheiro desorientado Mulheres assumem a sua exploração Usando o termo mulata Como profissão É mal Modelos brancos no destaque As negras onde estão? Desfilo no chão Em segundo plano Pouco original Mas comercial a cada ano O carnaval era festa do povo Era Mas alguns negros se venderam de novo Brancos em cima Negros embaixo Ainda é normal Natural Quatrocentos anos depois Do novecentos e noventa e dois Tudo igual Bem-vindos ao Brasil colonial e tal Precisamos de nós mesmos Acer a questão DMN E meus irmãos descrevem com perfeição Então Gostarmos de nós Ligarmos por nós Acreditarmos mais em nós Independente do que os outros façam Quem orgulhou de mim Um rapper em ação Nós somos negros sim De sangue e coração Monóis se brumidim Justi Tequenos motiva A mim é a sua A nossa voz ativa A nossa voz ativa A 유 pentru vizionare Eu tenho algo a dizer e explicar pra você, mas não garanto, porém, que engraçado eu serei dessa vez Para os manos daqui, para os manos de lá, se você se considera um negro, pra negro será, mano Sei que problemas você tem demais, e nem na rua não te deixam na sua Entre madames fodidas e os artistas fardados de cérebro atrofiado, não te deixam em paz Todos eles com medo generalizam demais, dizem que os negros são todos iguais Você concorda? Se acomoda então, não se incomoda em ver, mesmo sabendo que é foda, prefere não se envolver Finge não ser você, e eu pergunto, por que você prefere que o outro vá se foder? Não quero ser o Mandela, apenas dar um exemplo, não sei se você me entende, mas eu lamento que Irmãos convivam com isso naturalmente, não proponho ódio, porém, acho incrível Que o nosso conformismo já esteja nesse nível mais racionais Existente nunca iguais, afrodinamicamente, mantém nossa honra, viva a sabedoria de rua O rap mais expressivo, a juventude negra agora tem a voz na treva Precisamos de um líder de crédito popular, como Malcolm X, em outros tempos foi na América Que seja negra até os ossos, um dos nós, e reconstrua nosso orgulho que foi feito em destroço Nossos irmãos estão desnorteados, entre o prazer e o dinheiro desorientados Brigando por quase nada, migalhas, coisas banais, presidiana, mentira, as falhas, desinformado demais Chega de festejar a desvantagem, permitir que desgaste em nossa imagem Descendente negro atual, no nome hebrau, não sou complexo e sagital, apenas racional É a verdade, mas por a postura definitiva, a juventude negra agora tem voz ativa Mas a metade do país é negra e se esquece que tem acesso apenas ao resto que ele oferece Tão pouco para tanta gente, tanta gente, tanta gente na mão de tão pouco, pode crer Geração iludida, uma massa falida de informações distorcidas e distraídas na televisão Fugidos estão, sem nenhum propósito, diariamente assinando seu atestado de óbito Pô, tô cansado de toda essa merda que eles mostram na televisão todo dia, mano, não aguento mais, é foda, mano Olha onde estão, meus semelhantes na TV, nossos irmãos Artista negro de atitude e expressão Você se põe a perguntar porquê, eu não sou racista, mas meu ponto de vista é que Esse é o Brasil que eles querem que exista, evoluído e bonito, mas tem negro no destaque Eles demonstram um país que não existe, esconde nossa raiz, milhões de negros assistem Engraçado, que de nós eles precisam? Nosso dinheiro eles nunca discriminam Minha pergunta aqui fica, desses atícios tão famosos, qual você se identifica? Então, desse Brandão, Moisés da Rocha, Taide DJ1, Ivo Meirelles, moleques de rua e tal Da Zona Leste de São Paulo, Grupo DMN, pode crer, é isso aí Nossos irmãos estão desnorteados, entre o prazer e o dinheiro desorientados Mulheres assumem a sua exploração, usando o termo mulata como profissão, é mal Modelos brancos no destaque, as negras onde estão? Desfilo no chão, em segundo plano Pouco original, mas comercial a cada ano O carnaval era a festa do povo, era, mas alguns negros se venderam de novo Brancos em cima, negros embaixo ainda é normal, natural Quatrocentos anos depois, mil novecentos e noventa e dois Tudo igual, bem-vindos ao Brasil colonial e tal Precisamos de nós mesmos, já sei a questão DMN, meus irmãos escrevem com perfeição Então, gostamos de nós, brigamos por nós Acreditamos mais em nós, independente do que os outros façam Tenho orgulho de mim, um rapper em ação Nós somos negros sim, de sangue e coração Monarch e Blue me diz Isso é que nos motiva, a mim é a sua A nossa voz ativa Racionais 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 Você não me escuta ou não entende o que eu falo Procuro te dar um toque e sou chamado de preto otário Atrasado, revoltado Pode crer Estamos jogando com um baralho marcado Não quero ser o mais certo e sim o mano esperto Não sei se você me entende, mas eu destino o errado do certo Ei, mano, você vai continuar com essas ideias aí? Você tá me tirando? Dá de ser A verdade é que enquanto eu reparo os meus erros Você sequer admite o seu Limitado é seu pensamento Você mesmo quer falar sobre mulher Seu principal passatempo Rodão, roando as vagabundas Eu lamento Vivo contando vantagens e dizendo tal Mas simplesmente Falta postura, QI, suficiente Me diga alguma coisa que ainda não sei Malandros como você Muitos finados com tempo Não sabe se quer dizer Veja só você O número decor do seu próprio RG Então, principios do Limitado Nesse exato momento foi coroado Diga qual a sua origem Quem é você? Você não sabe responder Negro limitado Negro limitado Nenus ouvido Escolha seu caminho Negro limitado Nenus ouvido Escolha seu caminho Então, vocês que fazem o rap aí e tal São cheio de ser professor Falar de droga De polícia E tal E aí? Mostra uma saída Mostra um caminho aí e tal E aí? Cultura e educação Livros e escolas Propodilagem demais Vagabundas e drogas A segunda opção É o caminho mais rápido e fácil A morte percorre A mesma estrada É inevitável Planejam nossa extinção Esse é o título Da nossa revolução Segundo versículo Leia-se informe Se atualize Decore Antes que os racistas Otários Fadados De cérebro atrofiado Os seus miolos Estourem Estará tudo acabado Cuidado Um boletim de ocorrência Com seu nome Alvo livro Em qualquer distrito Em qualquer arquivo Tá encerrado Nada mais que isso O negro a menos Contarão Com satisfação Pro que é nossa destruição Que eles querem Dizem que mentalmente E o mais que puderem Você sabe do que estou falando Não são um dia Nem corpo São mais de quatrocentos anos Filho É fácil qualquer um faz Mas criá-los Não Você não é capaz Ele nasce Desce E o que acontece Sem referência A seguir Sem terá quem ouvir Um mau aluno Na escola Certamente ele será Mais um menino Confuso no quarto escuro Da ignorância Se o futuro é das crianças Talvez um dia de você Ele circulará Você tem duas saídas Ter consciência Ou Se afogar A sua própria indiferença Escolhe o seu cabelo Ser um verdadeiro preto Muito informado Ou ser apenas mais um Negro limitado Negro limitado Negro limitado Dê-nos ouvido Escolhe o seu cabelo Negro limitado Dê-nos ouvido Escolhe o seu cabelo Negro limitado Dê-nos ouvido Dê-nos ouvido Dê-nos ouvido Dê-nos ouvido É, consciência, consciência E os outros, mano? E tal? Você é consciente sozinho, mano? Faça por você mesmo E não por mim Mantenha a distância De dinheiro fácil De bebidas demais Policiais E coisas assim Enfim De modo eficaz Racionais Declaram guerra Contra aqueles que querem Ver os pretos na merda E os manos que nos ouvem Irão entender Que a informação é uma grande arma Mais poderosa que qualquer PT carregada Roupas, caras e etiquetas Não valem nada Se comparada Se comparada A uma mente articulada Contra os racetas Otários É química perfeita Inteligência E um grusado De direita Será temido E também respeitado Um preto digno E não um negro Limitado Limitado Dê-nos ouvido Dê-nos ouvido Escolhe o seu caminho Negro limitado Dê-nos ouvido Dê-nos ouvido Escolhe o seu caminho Preto dinheiro Pode crer Tem tudo a ver, né não? A irracionais Filho da navalha Pode contar comigo É isso aí Valeu Limitado 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri